Eu não vou negar Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar Em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de fada Minha fantasia Minha paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Te procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de ator Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou o teu beijo Faltou o teu corpo O meu Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza A solidão acesa Coração lá contra a noite Quero encontrar teu amor Volta pra mim Não dá pra dizer assim Não dá pra dizer assim Eu e a tristeza Eu e a tristeza Quero encontrar teu amor Quero encontrar teu amor Não dá pra dizer assim Não dá pra dizer assim Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Eu e a tristeza 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 Tô bebendo mais que eu e a tristeza Tento esquecer mas não tem jeito Eu e a tristeza Ou desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vazio abundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destramenta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Garçom, bebe essa comigo Saiteira da solidão Eu sempre disse a mim mesma que águas passadas não movem moinhos Mas a saudade é um rio que vive passando pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio, mas eu te rodeio com meu pensamento Não adianta tentar te lembrar de outro jeito Se o meu coração ama até seus defeitos Não quer que eu esqueça jamais de você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mais você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha Relentrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim depois Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volta inesperado como chega o vento Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volta inesperado como chega o vento Todas as dores do mundo Não ferem tão fundo quanto a sua ausência Que me retalha, me corta, faz e fecha a porta da minha existência Vejo teu rosto nas ruas e em todas as ruas Peço a tua volta Não adianta lutar contra essa lembrança Se eu sei que o meu coração não descansa E sobra de tanto viver por você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mais você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinho relembrando coisas que eram de nós dois Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volta inesperado como chega o vento 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 Hoje eu vim te procurar A saudade era demais E falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sopro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida Solills Que sozinho sem você E não tem saída Por quê Por quê Por que você não quer saber Do meu amor Por que Diga se te deixei contar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor De me desde enchei pra trás Quero te dizer que eu Sou com muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim na minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que? Você não quer saber do meu amor Por que? Diga se te deixei contar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga se te deixei contar amor Se o meu beijo é sem sabor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Você é tudo o que eu desejo É fogo e paixão Todo se aquece com seu beijo Louca sedução Em mágica feitiço Brilho em teu olhar Viro um lobo Me atiço Querendo te amar Junto frases Com mil letras Em uma canção Faço serenata A voz de violão Como o rio Desce montanhas Pra encontrar o mar Feito um passarinho A dominar o ar O amor em mim Procura te encontrar Quero te amar Quando a minha vida Se quiser me dou Vai passar mil anos Mais o meu amor Cada dia vai nascer Mais forte pra você Oh coração vem com o Robson Santos Como o rio Desce montanhas Pra encontrar o mar Feito um passarinho A dominar o ar O amor em mim Procura te encontrar Quero te amar Quero te amar Toda minha vida Se quiser me dou Vai passar mil anos Mais o meu amor Cada dia vai nascer Mais forte pra você Quero te amar Toda minha vida Se quiser me dou Vai passar mil anos Mais o meu amor Toda dia vai nascer Mais forte pra você Quero te amar Toda minha vida Se quiser me dou Vai passar mil anos Mais o meu amor Toda dia vai nascer Mais forte pra você Quero te amar Toda minha vida Se quiser me dou Vai passar mil anos Mais o meu amor Toda dia vai nascer Mais forte pra você Cada dia vai nascer Mais forte pra você Cada dia vai nascer Mais forte pra você Mais forte pra você o meu abraço, encontrou em meus braços forças pra sobreviver, outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio, seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer, ela estava tão carente de carinho, foi chegando de mansinho e me abriu seu coração, ela estava infeliz, e magoada, feito que era machucada e esquecida na visão, ela estava deprimida e arrasada, anduinha machucada, procurando salvação, dei a ela minha vida, fui afeto, fui saída, fui amante, fui amigo, e ela fez isso comigo, foi embora sem razão, bateu asas e voou, na saudade me deixou, e hoje eu sou a andorinha, que chegou aqui sozinha, procurando salvação. Ela estava tão carente de carinho, foi chegando de mansinho e me abriu seu coração, do coração, ela estava infeliz, e magoada, feito que era machucada e esquecida na visão, ela estava deprimida e arrasada, anduinha machucada, procurando salvação. sozinha 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 e hoje e hoje eu sou a andorinha, que chegou aqui sozinha, procurando salvação. sozinha sozinha O meu nariz pra cima Vira minha cabeça, eu pego a palha e me alucina Me feitiçou esse A superior É que eu adoro, eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim me desafia Sinto que essa boca linda ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem O meu mundo de nome Já que você se acha O último biscoito, a última bolacha A bala que matou, te eu levo, faz assim Aponta pro meu peito e se atira em mim Vem Já que você se acha O último biscoito, a última bolacha A bala que matou, te eu levo, faz assim Aponta pro meu peito e se atira em mim De amor, quero morrer Esse salto alto, esse seu nariz pra cima Vira minha cabeça, eu pego a palha e me alucina Me feitiçou esse A superior É que eu adoro, eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim me desafia Sinto que essa boca linda ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem Vou ler o meu mundo de nome Já que você se acha O último biscoito, a última bolacha A bala que matou, te eu levo, faz assim Aponta pro meu peito e se atira em mim Vem Já que você se acha O último biscoito, a última bolacha A bala que matou, te eu levo, faz assim Aponta pro meu peito e se atira em mim De amor, quero morrer De amor, quero morrer O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela distaçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer, eu sou um ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho perdido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Nas suas brigas eu fui o culpado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela distaçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer, eu sou um ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho perdido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Nas suas brigas eu fui o culpado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte ao casal Eu sou só um fantasma do passado Obrigado 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 Olá meu amor Já passou um dia E a noite vem Estou sozinho Sem ninguém Caio na gotinha Sem ter você A vida é tão linda Mas eu insisto em sofrer Agora eu quero saber O porquê de você ter sumido vazio Fechou meu coração Partido ao meio Todo cheio de desejo Do começo ao fim Alô meu amor Estou na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Agora eu quero saber O porquê de você ter sumido vazio Fechou meu coração Partido ao meio Todo cheio de desejo Do começo ao fim Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar No mesmo lugar Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar Pra me declarar Sei que todo mundo pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Obrigado Obrigado Já tentei Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade E sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi E me deixou assim Perdido E agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar E não chorar Por que você se foi E me deixou assim Perdido Perdido E agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo E não vivo sem você